Oi galera, meu dia é tudo com o Péramas com o seu Angry Birds com muitos postbots e seus postbos aqui e seus Angry Birds com muitos mais são com muita saquinha noé, cara, não saquinha com muitos postbots e eu estou no vídeo, se inscreve com muitos mais tchau